Olá, meu nome é Jéssica, eu trabalho na área de Construtoria e Gestão Empresarial e já vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a FLM Construtoria de Idiomas. Primeiro, a metodologia utilizada por eles permite que você insira o inglês na sua rotina. Então, você acaba aprendendo muito sem perceber, os professores são sempre dispostos a ajudar, não se limitando apenas àquele período de aula, seja para tirar dúvidas, seja para enviar material ou mesmo para motivar você a estudar. E como principal diferencial, eu acredito que seja a experiência dos professores, porque eles não se limitam aos assuntos do idioma em si, como conversação, pronúncia e gramática. Além disso, eles também conseguem inserir no seu contexto e preparar aulas com excelência sobre assuntos relacionados à sua rotina, seja negócios ou seja assuntos do dia a dia. Sendo assim, a eficiência do seu aprendizado com certeza é muito aumentada e com certeza eu recomendo a FLM Construtoria de Idiomas e acredito que eu vou continuar obtendo excelentes resultados. se inscreva no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Então, você pode compartilhar as notificações de carinamento. Então, vamos lá. E se inscreva no canal. E aí